E aí galera, voltei com mais um vídeo de Modern Combat 5 E nesse vídeo eu vou mostrar, eu vou fazer a fase Eu não vou, eu vou mostrar também Eu já tô no capítulo 3 Mas eu acho melhor fazer o capítulo 1 Porque é sempre bom fazer capítulo né galera Então eu vou fazer o capítulo 1 A fase 1, a capítulo 1 parte 1 E o fase 1 Que eu acho melhor, vamos lá Começar de novo, mas tudo bem né Pelo menos vocês vão saber um pouco da história Olha a história que eu vou começar E a história Bem galera, vocês viram a história é bem legal Assim com, tipo assim, no mundo todo Eu acho que tá acontecendo guerras Deixa eu ver Ah, essas guerras aí Aí o que eu vou fazer agora é em Veneza Aí ó, mentiras, Veneza Retrave-se Alguém Existiu de liberação mundial Desferiu uma data Vamos começar logo aqui Perdeu tempo Ó, projeto de fazer capítulo 1 Experimentadores, eliminadores e eliminadores de seu helicóptero Tudo bem Vamos lá Sim galera, esse jogo Delícia até Pode votar Não, não quero não Tá vendo? Não, legal Olha aqui Game Love é da mesma produtora de game love é igual a o jogo assalto e 8 é da mesma produtora de game love modern combat blackout é assalto e 8 é da mesma produtora os dois são super daora os jogos olha só que gráfico é eu já mostrei mas eu já joguei multiplay mas não tem problema de mostrar eu já botei como eu já jogo eu já botei aqui, moda de tomar vamos lá para tirar aqui, eu já vou mirando aqui eba, calebrinou peraí, cadê, vamos lá esse é o líder tira, tira, tira opções, não preciso já estamos, tira outro modo vamos lá função aqui para ajudar ele também vamos lá veneza em... não, tira aqui não, tira aqui não tirou na cabeça foi legal essas partes aqui agora ficou super girado mobilidade fácil e simples assim tem aqui para jogar uma bomba nossa bomba aqui com o tempo está arrumidado mesma coisa que nada não diminuiu quase nada vou trocar depois aqui para o barco para entrar no barco para já tem cara para matar aqui já matei aqui vamos lá escutar tudo vai esse helicóptero também eu achei para destruir galera olha aqui ah não, deu não deu não eles ficaram encalhados lá eu achei para destruir o helicóptero pronto cai em tudo acho que está destruindo o helicóptero para tirar o meu estado vermelho vou tirar para 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 é mais fácil para tirar para destruir o helicóptero vamos lá vamos lá ai 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 consegui ouro 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 eu ganho esse aqui feito tipo bom galera curtem espero que vocês tenham gostado curtam se inscrevam no canal de pequeno utiha ponto m mateus isaac m ponto e eu vou atualizar a foto do machina e eu vou atualizar o nome do meu perfil que vai ser vitório a a vitório a é vai ser mais fácil para escrever né assim ou é vitório a está melhor do que outros eu desbloqueei aqui nós vamos lá ver já que está legal foi um foi um isso aqui isso aqui melhor então vamos vou utilizar no próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado curtam se inscrevam e falou galera fui